Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Venezuelanos imigrantes chegam a São Paulo após transferência de Coraima. A Força-Tarefa Humanitária, coordenada pelo governo federal, vai garantir dormitório, alimentação, escola e vacinas. As repórteres Luana Karen e Márcia Fernandes estão acompanhando toda essa história que é arregada de tristeza e muita esperança. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal, em crise econômica e política. Osvaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebido grande ajuda de parte dos brasileiros. Le agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada e completamente a gente morrendo, se dando em casa, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que, com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na parte da minha família, na minha casa, minhas duas filhas. Foi difícil deixar? Ah, sim, difícil, mas aí vamos, pouco a pouco. Tengo esperança em volver. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. Depois do pouso em terras paulistas, os venezuelanos dão os primeiros passos para o começo desta nova vida. Eles vão ser transportados em ônibus do exército até os abrigos. A bagagem é pouca, mas representa muito para quem chega em uma terra estrangeira. A brincadeira de criança, a saudade de casa, o bichinho de estimação que não pode ficar para trás. Nós acompanhamos um grupo de imigrantes venezuelanos. Pela janela, o olhar atento a cada detalhe da capital paulista, a curiosidade e a esperança de recomeçar. Roná tem 30 anos e chegou há um mês ao Brasil. Ele deixou a Venezuela depois que não conseguiu mais emprego no país. Trouxe para cá o bem mais precioso, a família, esposa, filhos e o sogro. Ele se emociona ao lembrar da mãe e dos parentes que ficaram na Venezuela, mas se enche de esperança ao falar sobre o Brasil. Aqui ele quer trabalhar. Domingos é o sogro de Roná e antes da crise na Venezuela, trabalhava em uma indústria. Ao chegar na capital, ficou deslumbrado com tantos prédios, tantos carros. Um país empreendedor. Felicito, os felicito muito. Muito bonito, muito empreendedor. Um país que tem empresa e indústria. Entende? Assim como era o meu país antes. Essas famílias vieram aqui para São Paulo, mas eles são uma exceção. O governo federal traçou um perfil de quem veio morar na cidade. A maioria são homens jovens que trabalhavam em sua terra natal. Mas o mais importante, eles demonstraram para o governo a vontade de recomeçar, trabalhar aqui. O Brasil é um país receptivo, que adere aos acordos humanitários. Na medida da nossa possibilidade, a gente vai tratar isso como uma assistência humanitária. A frase que a gente mais ouve deles quando chegam no Brasil é que eles têm fome. Eles são refugiados econômicos com fome, que querem trabalhar e querem se inserir aqui no Brasil. No abrigo, eles se organizam nos novos quartos. Os venezuelanos vão receber apoio da prefeitura, acesso às unidades de saúde e aulas para aprender português. As crianças vão ser matriculadas na rede pública de ensino. Todos vão ter uma chance de passar por qualificação profissional e, finalmente, começar um novo capítulo dessa história, com mais dignidade e mais alegria. Somos jovens e temos bastante saúde para sair adelante. Um segundo avião da FAB deixou Boa Vista nesta sexta-feira pela manhã, desta vez com destino a Cuiabá. 70 imigrantes venezuelanos embarcaram voluntariamente em busca de melhores condições de vida. Durante o voo, eles demonstraram alegria e esperança em mudar o destino. Todos, a princípio, ficarão num abrigo administrado por uma organização da Sociedade Civil de Mato Grosso. Antes de embarcar, esses passageiros foram imunizados em relação a doenças como sarampo, cachumba, rubeula, febre amarela. As próximas cidades que devem receber os imigrantes nesse processo de interiorização são Manaus e Campinas, no interior de São Paulo. O governo federal ainda estuda quais outros locais também devem receber os venezuelanos. O Banco Central atualizou na internet o ranking de juros do sistema financeiro para auxiliar na decisão do consumidor. Comparar as taxas é uma das formas para reduzir o custo dos empréstimos. Para ter acesso, basta ir à página do Banco Central no endereço www.bcb.gov.br. No canto superior direito da página, procure a opção Taxa de Juros e clique em Ver taxas. Com a página aberta, é só escolher a opção desejada, como taxas pré-fixadas para aquisição de bens ou cartão de crédito parcelado, por exemplo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.